Fala galera cafeinada, sou a Michele Rodrigues do MR Business to Coffee e vou dar mais uma dica de receita pra você. Se você não é inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, já assina o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E essa é a receita pra vocês do moca. O moca é uma receita tradicional de cafeteria, muito simples também de fazer e bem versátil. Você pode trocar aí a base, que o que a gente vai fazer hoje é a calda de chocolate, é um moca tradicional, mas ele você pode trocar usando doce de leite, você pode usar brigadeiro, e aí vai muito da sua criatividade na hora de preparar. Então a gente vai utilizar a taça Bill, que é o nome dessa taça, que é uma taça com alça, tem as versões pequena e a versão grande. Então eu vou utilizar a calda de chocolate. A receita você vai utilizar aproximadamente 20 ml da calda de chocolate. Então vamos preparar. Vamos colocar, adicionar ao fundo da taça 20 ml de calda de chocolate, que vai dar mais ou menos aí, um dedo, tá? De calda de chocolate. Sempre opta por uma calda um pouco mais premium, tá? Não tanto aquelas caldas hidrogenadas. O leite, ele pode ser tanto integral, desnatado, semidesnatado. Então você vai utilizar aí aproximadamente umas 50 a 70 ml de leite, porque ele vai crescer na hora que você for vaporizar. Você pode também fazer ele em casa, tá? Que aí você pode utilizar aquele método convencional, que se você for lá no meu canal, tem o jeito de fazer ele em casa, lá na French Press, que é a prensa francesa, ou você utilizar o mixer. Então a gente vai vaporizar o leite. Mais ou menos aí uns 3 dedinhos de leite, porque sempre que você for vaporizar, ele vai dobrar de volume, ok? Sempre que vaporizar na cafeteria, nunca esqueça de limpar o bico e já dá aquele flush, tá? Com o nosso leite bem cremoso. Tem que fazer o expresso. Como a gente vai colocar ele pra fazer um efeito tricolor, eu tô extraindo ele aqui na pitcher, mas também você pode utilizar a mini pitcher, porque a gente vai precisar do bico pra não manchar o leite. Então por isso que eu tô tirando ele, eu tô extraindo ele aqui na pitcher, tá? Então aí você vai homogenizar o leite, porque aqui decantou, né? O leite separou da espuma. Você vai colocar primeiro o leite. Sempre que você for colocar, coloca devagar. E aí você vai deixar mais ou menos um dedo sobrando. E aí você vai adicionar o café expresso. Quando você adicionar o café expresso, adiciona ele bem no centro, devagar. E aí em cima, com a própria calda de chocolate, você consegue personalizar o seu moca. Você pode fazer desenhos, ou você pode adicionar um pouquinho, polvilhar um pouquinho de cacau solúvel, ou até mesmo colocar dois grãozinhos de café. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Essa receita é bem bacana pra você colocar aí no seu cardápio. É bem simples de fazer, o custo também é bem barato e muito fácil pra você fazer. Então deixa seu like, não esquece de me adicionar lá também no Instagram. Um super beijo do MR pra vocês. Até o próximo vídeo.